Olá a todos, hoje eu vou falar para vocês sobre conformidade com leis e normas. Nós estamos agora no capítulo 3, que vai falar de garantia de qualidade e os aspectos regulatórios. Ele está dividido em cinco partes, essa de hoje que é conformidade com leis e normas, depois garantia de qualidades, melhoria do desempenho organizacional, gerenciamento do sistema da qualidade e a gente termina com a questão do reparo e a visão sistêmica. Alguns têm que trabalhar com visão sistêmica e alguns têm que ter aquela visão mais focada no equipamento para poder realizar reparo. Mas, antes da gente continuar, eu vou fazer uma revisão da aula passada, que foi fatores humanos, que a preocupação é estudar como é que o usuário mantém um relacionamento, uma interface com o equipamento. A gente tem que determinar as expectativas do usuário, as expectativas do fabricante em relação ao usuário e manter uma relação com o fabricante, levando o feedback, dando retorno para ele sobre como o equipamento dele vem desempenhando. Frente ao usuário é comum, quer dizer, não é tão comum assim, mas é possível, como eu mostrei no vídeo anterior, que os equipamentos induzam o usuário a cometer erros. E o usuário, muitas vezes, acaba culpando a si mesmo, mas o fato é que a culpa acaba sendo do próprio equipamento. Então, é importante conhecer a engenharia dos fatores humanos e eu recomendo que vocês assistam o vídeo e avancem nessa área do conhecimento, que vai ser cada vez mais importante. Então, hoje nós vamos falar de conformidade com as normas em uma etapa, em um vídeo só. Primeiro ponto, diferença entre lei e norma. Norma é feita para a gente fazer acordo comercial. Eu vou fabricar um equipamento, tenho diferentes fornecedores e um exemplo simples aqui, a rosca. Eu escolho uma rosca no sistema métrico. Eu evito que um forneça no sistema inglês, outro no sistema CGS e outro no sistema MKS. Então, as normas permitem com que a gente garanta a qualidade dos produtos que a gente está comprando ou que a gente está produzindo. Já as leis são diferentes. Todo cidadão brasileiro tem que cumprir as leis. Todas as organizações no Brasil têm que cumprir as leis. Mas ocorre um fato. Às vezes, uma lei menciona uma norma. Então, aquela norma passa a ter força de lei. Nós vamos tratar disso aqui mais adiante. Quem que produz lei e norma no Brasil para hospitais? A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As Vigilâncias Estaduais e as Vigilâncias Municipais. Nós temos também as leis trabalhistas, que se aplicam no ambiente hospitalar. Eu vou falar um pouco ali na frente, mas a principal delas é a Portaria 3214, que regulamentou a Lei 6.514 das Consolidações das Leis do Trabalho. Então, tem um conjunto de normas regulamentadoras e praticamente todas elas são aplicáveis nos hospitais. Mas é importante ressaltar que essas normas são objeto dos engenheiros de segurança do trabalho e não dos profissionais que atuam na área de engenharia clínica. E a gente está sujeito a organismos como o IPEM, o Inmetro, o Senem, que também formam um conjunto de normas e leis que são aplicáveis no ambiente hospitalar. Mas vamos adiante aqui. Então, selecionei algumas legislações aplicáveis aos hospitais para comentar com vocês. Uma delas é a RDC50. Quem vai construir, reformar um hospital, ampliar, precisa de aplicar a RDC50. Ela é objeto dos arquitetos hospitalares, dos engenheiros projetistas, que fazem os projetos complementares. E está tudo ali. Projeto estudo preliminar, projeto básico, executivo. Todos os requisitos estão colocados na RDC50. Ela está em fase de mudança. Recomendo que vocês procurem a minuta de proposta de revisão da RDC50, que vai mudar de uma métrica, como se diz assim, mais quadrada, para uma métrica mais flexível, onde a gente vai passar a projetar considerando os riscos. Existem muitas orientações legais da RDC50 que não se aplicam mais. É difícil você legislar a tecnologia por lei. Então, a proposta é flexibilizar, mas responsabilizar os projetistas pelos resultados do projeto. Outra importantíssima, a RDC02-2010. Ela obriga, estabelece a necessidade dos hospitais, dos estabelecimentos de saúde, terem um planejamento para gerenciar suas tecnologias e colocar esse gerenciamento em prática. Estabelece também a necessidade de treinamento da equipe e de um responsável técnico por esse plano. Ela permite que alguém faça o plano e alguém implemente o plano. Então, ela é muito interessante. Não dá para começar nada nessa área sem ter conhecimento profundo dessa legislação. A vantagem é que ela é pequenininha e fácil de ler. Outra RDC, RDC15, de 2012, fala sobre o central de material e esterilização. Fala sobre a climatização do CME. Fala sobre os cuidados com as autoclávios. Exige a qualificação da instalação, da operação, do desempenho. E dá ali todas as métricas para a gente fazer um CME seguro. Importante lembrar que o CME, a autoclave, tem um gerador de vapor, tem vaso de pressão. É importante que os profissionais de engenharia clínica conversem com os profissionais do SESMIT, do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. Outra RDC, a 7 da UTI, 7 de 2010. Determina como devem ser os requisitos mínimos para se operar uma UTI. Lembre que lei é o mínimo. A gente sempre pode fazer mais do que a lei, mas a lei é o mínimo. Na 7, por exemplo, você tem a relação de equipamentos por leito, a quantidade de equipamentos de reserva. Então, não tem como você pensar em engenharia clínica sem conhecer a RDC7. Um outro exemplo, a 11 de 2014, que trata da qualidade de água para serviços de hemodiálise. Os serviços de hemodiálise, a gente tem muita carência no país, e ele exige uma qualidade de água produzida por osmose reversa, que está tudo estabelecido por ali. Podemos falar também da RDC36, de 2013, que pontuou, colocou para os profissionais da saúde as questões relacionadas à segurança do paciente. Importante, são muitas leis, muitas normas, dependendo do hospital que você está, isso varia. Por isso, eu recomendo você usar o Visa Legis da Anvisa e ter um sistema, um programa de conformidade com leis e normas atuante. Para lembrar aqui de outras leis aplicáveis, trouxe aqui a 3214, de 78, que é da segurança do trabalho. Por exemplo, a NR13, geradores de vapor e vasos de pressão. A 15, atividades e operações insalubres. A 16, atividades e operações perigosas. A 32, que vai sair aí como 34, que eu já vi que está errado aqui. A 32, que fala sobre segurança do trabalho nos estabelecimentos assistenciais de saúde. Importante, de novo, reforço que essas NRs são aplicáveis, são de responsabilidade do SESMIT. Não é porque é responsabilidade do SESMIT que a gente deve abandonar. A gente tem que trabalhar em conjunto com o SESMIT, porque o SESMIT hoje ainda não conhece muitos dos riscos existentes no ambiente hospitalar. Normas aplicáveis agora, né? Normas aplicáveis, falamos de leis, agora normas. Por exemplo, a 7256, que trata sobre climatização. Nela, vocês vão falar do TAB, que é o Teste de Ajuste e Balanceamento. Ela determina também que é importante que uma pessoa projete, outra instale e a outra receba, faça o comissionamento. Então, assim, em caso de problemas, a gente consegue identificar se foi erro de projeto, se foi erro de instalação. Então, já recomendo desde já, não é uma boa prática você comprar o projeto de uma pessoa, a mesma pessoa instala e a mesma pessoa entregue. Então, a gente deve evitar isso. E para lembrar que a 7256, ela é uma complementação da 16401, parte 1, 2 e 3, que trata dos sistemas de climatização de modo geral. Uma outra norma importante, a NBR 12188, que trata sobre os gases medicinais, né? Como que a gente deve cuidar, como que a gente deve projetar uma rede, quais são os consumos máximos prováveis, né? Ela não é muito ampla. A gente sempre tem que complementar com uma outra norma, principalmente internacional, porque as nossas normas, infelizmente, elas são muito apoucadas, né? Não sei se existe essa palavra, mas elas são, quando a gente olha as nossas e as internacionais, você vê que as nossas são, arranham muitas vezes o problema. Mas é um bom começo e vale a pena conhecer a 12188. Uma outra, que é a 13534, que também aqui já percebi que está errado, que fala das instalações elétricas hospitalares. Ela é um complemento da NBR 5410, que é muito conhecida pelos engenheiros eletricistas, é uma ferramenta de trabalho muito útil para eles, né? Uma outra que eu estou trazendo aqui é a 13587, que também normaliza, né? Ela é mencionada por uma lei, então ela passa a ter força de lei. Aqueles hospitais que desejam produzir o seu próprio oxigênio, a gente chama de O293, vão ter que seguir essa legislação. Uma das coisas que ela pede é que quem use o O293 sinalize que o oxigênio é O293, que cada anestesista tem um oxímetro para medir a concentração desse oxigênio em procedimentos de anestesia e que, por exemplo, mantém uma reserva de oxigênio de 72 horas, pelo menos, tá? Como a profissão nossa, né, é uma profissão mundial, ela se aplica em qualquer país, né? Porque os hospitais, de país para país, pode ter uma avaliação ou outra, mas a grande maioria sofre dos mesmos problemas e com essa questão dos avanços tecnológicos e falta de profissionais, é importante que a gente conheça outras normas. Então, por exemplo, a ANSI, barra AAMI, né, da Associação para Avanço da Instrumentação Médica, a EQ56, que ela foi a que a gente usou para gerar a RDC02. Então, se você lê a EQ56, lê a RDC02, você vai ver a diferença de recomendações de uma para a outra. Há quem critique a EQ56, mas é o que a gente tem de melhor hoje para a gente poder implantar e melhorar, né? Como ela não é uma norma aplicável no Brasil, a gente pode pegar o que é bom dela, o que não se aplica, o que não é bom e implementar, melhorar o nosso trabalho. A outra, né, são os padrões de qualidade da Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations, a JECO, né, que estabelece ali os requisitos para os profissionais de engenharia clínica, para os profissionais de engenharia hospitalar. E essa norma, ela deu tão certo que acabou originando a Joint Commission International, a JCI, que está, se eu não me engano, na sexta edição. O capítulo que afeta a nós é o FMS, que é o Facility Management and Safety. Ali eu tenho os elementos de mensuração, são dezenas de elementos de mensuração aplicáveis não só aos profissionais de engenharia hospitalar, que trabalham com os equipamentos de infraestrutura, como também aos engenheiros clínicos que trabalham com os equipamentos médicos assistenciais. O que mais que eu posso falar? O CDC, o Centro de Controle de Doenças em Atlanta, tem vários documentos ali importantes que a gente deve ler. Um deles que eu recomendo é o que trata do tema de tuberculose hospitalar e o outro que trata do transplante de medula óssea. Também temos o FDA nos Estados Unidos, que é mais ou menos um equivalente à Anvisa. E temos também o MHRA na Inglaterra, que a gente pode usar para fazer busca de alerta e recall, field safety notice e outras informações de segurança. Outra que é muito 10, que eu gosto muito, que fala sobre, ajuda a gente muito na infraestrutura, que é a NFPA 99, o N é de National, o F é de Fire, o P é de Protection e o A de Agency. Então a NFPA 99 trata dos equipamentos de infraestrutura para o ambiente hospitalar. É muito bacana essa aí, eu não tenho a mais atual, tenho a 2005, mas ele é muito importante a gente conhecer e ir além do que a lei exige. Porque lei, de novo, é o mínimo e a gente tem que trabalhar sempre procurando o melhor para o paciente. Então por hoje é isso, no próximo episódio vai ser garantia de qualidade. Você está na Escola de Engenharia Clínica no YouTube, nós estamos tratando da série Engenharia Clínica em 10 minutos. Devemos ter mais uns 30, 40 vídeos, onde a gente pretende cobrir todo o corpo de conhecimentos da engenharia clínica com uma visão brasileira nacional. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tempo para assistir mais vídeos, deixar suas dúvidas, comentar, a gente tem o maior prazer em responder. E o que nós queremos mesmo é ajudar a elevar a engenharia clínica para um outro patamar. Engenharia clínica é muito além da manutenção, e nós temos que trabalhar para fortalecer a profissão. Então é isso, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Obrigado por assistir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto